Não falta a contínua do Palmeiras que domina pelo seu campo de defesa, atento o toque de bala curtinho com o Luiz Carlos Pacione. Tá curtindo o sonsoço, o bandurantes do bíblio do campo de ataque, vem Palmeiras. A abertura na esquerda pra Piqueires, dominou, bateu o cruzado, na bancada, gol de Gil! Contra... Gol! Gol do Palmeiras! Piqueires lançado pelo Dudu, ele entrou na área, bateu o cruzado, uma paulada, uma paulada do Sidimar que entrou no primeiro tempo do jogo, tentou desviar, a bola pegou na canela do Sidimar e encobriu o goleiro Rangel que ficou vendido, o Sidimar contra, na bomba do Piqueires pro gol no cruzamento da esquerda, o Palmeiras faz o segundo gol no jogo, gol emoção maior do futebol, e essa é a emoção, essa é a emoção, Sidimar que você proporciona ao verdão, agora Palmeiras, Palmeiras 2, ganha 0, o detalhe do gol é teu, diz aí, Pedro. Uma jogada que mostra como o Palmeiras tá bem encaixado, chegada pelo lado esquerdo de campo, o Piqueires, que ainda que não tenha acertado o cruzamento, vê Sidimar, que bate contra na bola, com a sorte ao lado ao Viverde, e faz 2 a 0 pro Palmeiras da Serrinha, Ulisses!